Música Nessa eleição, vamos votar em um candidato afinado com o projeto de governo da presidenta Dilma. Para que possamos ter um país cada vez melhor, mais justo. Prefeitos e vereadores são super importantes para o seu município, para a sua vida, para o lugar onde você mora. A eleição é na sua cidade, mas o seu voto é muito importante para o Brasil todo. São Leopoldo, vote no ZUC, PT 13.